A OTAN denunciou nesta quinta-feira uma escalada inquietante da atividade militar da Rússia na Síria, onde Moscou intensifica há uma semana os bombardeios em apoio ao regime de Bashar al-Assad. Na Síria, observamos uma escalada inquietante das atividades militares russas. Vamos analisar os últimos acontecimentos e implicações para a segurança da aliança. Isto é particularmente relevante por causa das recentes violações do espaço aéreo da OTAN por aviões russos. Apesar das críticas da OTAN, as ações russas são elogiadas pelo Exército Sírio, que divulgou que com os bombardeios da aeronáutica e da marinha da Rússia, várias bases do Estado Islâmico foram destruídas.